Esta é uma das sobreviventes da tragédia do Titanic. Quando o navio bateu num enorme bloco de gelo, ainda havia esperança de que ele se salvasse. No salão de festas, a orquestra começou a tocar um hino religioso, Mais perto de ti, Senhor. Nenhum dos 800 sobreviventes conseguiu jamais esquecer isso. Entre eles, uma menina de apenas 14 anos, nascida na Espanha, mas registrada no Brasil. A jovem bailarina que costumava animar de brincadeira os shows a bordo. Era Eva Charbaud, esta velhinha de 81 anos, que vive hoje no retiro dos artistas no Rio. Olha, aqui está. Fotografia. Foi em 14 de abril de 1912. Nunca me esqueço que o dia seguinte era meu aniversário. A bordo, como é que foi o movimento na hora? Coisa horrorosa. Corriam para lá, corriam para cá, gritavam. Era criança, eram senhoras procurando os filhos. E coisa triste. Botava o barco, só botava as senhoras, não botava os homens. Queriam me empurrar. Eu não queria. Queria minha mãe, não é? Queria pegar minha mãe, porque queria dar o salva-vida para ela. Foram os momentos mais dramáticos que Dona Eva viveu na tragédia. Eu ganhei um salva-vida, mas lembrei-me de que minha mãe não nadava, e eu sim. Então, eu guardei para ela. Nada dela sair do camarote. Eu com medo que a porta fechasse, que o navio estava virando. Por fim, quando ela chegou, eu botei o salva-vida e joguei-me na água. E jogaram ela. Coitada, eu não sabia nadar. Foi um caso sério para eu segurar ela em cima da água, com todo o salva-vida. Nadamos, nadamos, parávamos, nadávamos, eu ficava boiando, segurando ela e tal. Aí veio um navio de pescador de balacalhau. Nos apanhou. Eu não sei dizer para onde nos levou. Sei que quando dei acordo em mim, estava com uma roupa de homem muito comprida, muito quente, me dando uma coisa quente para beber. No meio de toda a terrível tragédia, uma imagem que os sobreviventes jamais conseguiram esquecer. Eu não fiquei apavorada, mas me doeu muito, foi ver o comandante profundo junto com o navio. Isso é que me doeu muito, porque eu compreendi que ele não soltou o seu cargo, né? Ele fez o que era obrigação dele. E quem passou por tudo isso, quem conseguiu sobreviver a uma das maiores tragédias de toda a história, guarda uma lição de vida. Uma lição muito simples, mas que Dona Eva queria que todo mundo entendesse. A vida é boa, nós que não sabemos apreciá-la. A vida é ótima.